Salve galerinha, sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário dos Viajantes. Eu me chamo Márcio Guerra, minha companheira se chama Karen Tatiana e a nossa mascote se chama Nikita. A gente mora nessa combinha, galera. Não é uma Kombi qualquer, é uma motor casa. Hoje ela está documentada como motor casa, ela não é mais uma Kombi. E a gente ensina aqui nesse canal como construir a sua própria motor casa. Completamente artesanal, feita por nós mesmos. Cada parafuso que tem nessa Kombi aí, a gente colocou. E hoje, galera, a Kombi Fiona é nossa casa, é isso aí. A gente está morando dentro da Kombi. E a gente está visitando aí o nosso litoral gaúcho, o litoral catarinense. A gente está subindo, a gente não tem roteiro definido. A gente vai documentar tudo aqui nesse canal. Então, se você não é inscrito, a gente pede que se inscreva. Deixe seu like, deixe um comentário. Lembrando que na medida do possível, a gente responde todos os comentários. Mas voltando à saga do posto. Enfim, passou o ciclone e saiu aquele solzinho. Confere no vídeo aí. Música 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 Mais tarde... Música 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 É obediente, né? Música 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 Então pessoal, tá caindo bastante Plantas aqui E aqui é a outra parte A outra área Também de lazer É muito lindo mesmo Eu vou mostrar aqui a parte de baixo Nesse deck É, só sei falar que é sensacional Essa estrutura Essa mesa aqui Vou correndo pra conta Que tá frio pra caramba Bora fazer xixi Vem aqui Vem aqui Vamos fazer xixi Vem Vem Vai fazer xixi Eita, não A Nikita não se dá muito bem Com outros cachorrinhos Vamos, vem Vem Ah pessoal, e aqui É onde o pessoal faz o descarte Do porta-pote Ai, não consigo abrir Tá duro Aqui É o descarte de porta-pote Muito prático Bom dia Tem vários pontos de conexão De energia Então pessoal Aqui todo mundo está se preparando Já pra partida Então essa hora É a hora da organização Da faxina Nas nossas Kombi Motorhome Enfim Vou dar uma passadinha em geral Aqui pra vocês darem uma olhada Aqui é a nossa Kombi Tá tudo pra fora Colchão Secando Porque foi um tempo De muita chuva Umidade Então tudo mal Olha O que tu tá fazendo Eu tô retirando A umidade Que acumulou aqui Nossos vizinhos do lado Aqui foi que me avisaram Tinha água aqui no farol Aí a água pode subir E queimar o farol Aí eu fiz o que? Eu retirei a tampa E passei o amigo do escombeiro Aqui, o Peru Ao redor ali Pra vedar E não entrar mais umidade Como a borracha resseca Entendeu? Ela resseca Racha E daí a água penetra E pessoal Aqui eu vou mostrar pra vocês Quando sai um sol Todo mundo aproveita Pra colocar as roupas Secar E fazer os consertos As manutenção Todo mundo aqui E tem aqui um pessoal Que deita conversando Lavando roupa E o menininho brincando E assim é a vida De todos os Viajantes Aproveito cada Raio de sol Pra botar tudo secar Pra tirar a umidade Aqui eu aproveitei também Já pra dar banho na Nikita Pra seguir Viagem Cheirosinha E é assim que estamos vivendo Por aqui Você viajante Amigo viajante Usa PU PU é uma porcaria Pega na mão Segredo aqui Detergente Passa detergente na mão Esfrega bem Depois passa água Sai tudo Agora eu vou terminar aqui De lavar as roupas Tá secando Roupa da Nikita Também Vou procurar aqui E vamos seguir Logo Viagem Como o tanque ali Tá ocupado Vou ocupar aqui mesmo Já fiz o meu trabalho Que é Como sempre Limpar o potapote Mas aqui é bem legal Né amor Pra limpar Deixa eu mostrar Deixa eu mostrar de novo aqui Tinha Mas eu não tinha visto Esses detalhes Que tem até água aqui Aqui É o descarte pessoal Aí quando tu descarta Vai ficar coisa E o dono daqui Pensou muito bem Olha Aí tu liga A água E já limpa ali Pra não andar embora Muito top né amor É Bem pensado É Que tem até lá É É Pra valar Aqui Mas Tudo bem Não É Não É 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 Vamos lá. Vamos lá. Que é interligada com outra caixa de água. Aquela mangueira verde ali interliga as duas caixas de água. Então eu encho uma caixa e automaticamente enche a outra caixa também. Enche as duas caixas de água pela mesma entrada. Completou a caixa de água, ele vaza pelo suspiro. Completou a caixa de água, vaza pelo suspiro. Aqui é o sinal que as duas caixas estão cheias. Eu faço o quê? Eu venho aqui e fecho. Eu fecho essa entrada aqui também. Fechou. As duas caixas de água cheias. Aí a gente só confirma aqui. Ó, estão cheias. Então a gente tem água nas duas caixas de água. Então a gente tem água nas duas caixas. E essa é a realidade de um combeiro num ponto de apoio aqui, galera. A gente parou, a gente aproveita pra lavar a roupa. Pra colocar as coisas que estão úmidas no sol, né? Lavar a roupa. Mais roupa. Como foi muitos dias com muita chuva, então acumulou muita roupa molhada. Mais toalha. Já completei a caixa de água aqui agora. Ali atrás, mais roupa. Eu vou ficar falando que eu não tomou banho, Kari. A Kari depois de uma semana tomou banho. Não, mentiroso. Eu tenho vergonha nessa cara. Ontem aqui não tinha luz e eu tomei banho no frio. Uai, eu também, galera. E olha o azarão. Tomei banho no frio e a Kari depois voltou a luz. Logo em seguida. Logo em seguida voltou a luz. Que sacanagem, né? Mas, pessoal, o lado bom disso, que precisamos se acostumar a tomar banho frio, porque não é sempre que vamos encontrar uma estrutura que nem essa, né? É, mas eu vou te falar uma coisa, galera. O nosso banho, ele é melhor do que esse banho que nós tomamos ontem, porque a gente consegue esquentar água no forno, né? É. No fogão aqui, a gente consegue tomar banho quente. Mesmo na Kombi, a gente consegue tomar banho quente. Então, ele é bem bom. Tá aprovado o nosso banho aqui. Ontem não foi fácil tomar banho na água gelada. Aqui as nossas bikes. A gente deixou aqui, nem tiramos ainda nossas bikes. Aqui eu vou estar comprando PU, galera. Eu vou chamar no PU aqui nessa porta de trás. Essa porcaria tá entrando água, hein? Ali dentro. Nas frestas aqui, ó. E eu vou chamar tudo no PU, nem tô. O importante é não entrar água. Nem que a gente inutilize essa porta de trás, né, Kari? Mas eu vou ter que passar PU por tudo ali. Tá entrando muita água, hein? Muita água. Molhando todas as nossas roupas. Daí é um transtorno, porque daí tem que tirar tudo pra secar. Não tem. É? No inverno, mas no calor. Daí não tem como não utilizar aquela porta ali. É. Então, a gente vai passar PU por tudo ali. Vamos inutilizar por enquanto essa porta aqui. E vai ter as bikes também aqui. Já não tem como abrir toda hora, né? Por enquanto as nossas bicicletas estão aí. A gente quer ver se... Hoje vamos. Se tira o pó. Se tira o pó da bicicleta hoje, né, Mãe? Depois de não ser... Eu tenho 20 anos, né? Então, eu acho que faz uns 10 que eu não ando de bicicleta. Que tira a fã! Ok. Vamos almoçar? Não, vamos almoçar. Já fez um almoço. Taí, não vou guardar se fossem... Não, não. Não, não. Vamos almoçar. Aqui eu vou guardar se fossem... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.